Eu sou o André, tenho 28 anos, nasci em Botucatu mesmo, na região da Vila Aparecida, Vila São Lúcio ali. Eu entrei no João Maria no pré-1, acho que era em 98, estudei lá, e era totalmente diferente a escola. A minha história com o João Maria começou há muitos anos atrás, em que eu fiz o projeto da escola que hoje está lá. Na época eu trabalhava na prefeitura, assim como hoje, e fiz aquele projeto, substituindo uma escola antiga que tinha ali. Então é muito legal ver que aquela escola que eu projetei, tantas crianças passaram por lá, né? E o André talvez seja um exemplo legal disso, que hoje ele é um engenheiro formado, e ele vai ser o engenheiro dessa nova fase do João Maria, né? Nosso sentimento é de satisfação total, porque quando eu fui lá com o pessoal, que a gente está montando o projeto, quando eu vi o local, começou a passar lembranças de cada sala, de cada momento, eu brincando no parquinho, eu com os professores ensinando, eu aprendendo a ler, a escrever, tudo esse momento passou na minha cabeça, eu falo, nossa, agora eu estou participando do futuro que poderá construir outros médicos, outros engenheiros, arquitetos, pessoas que irão contribuir para a cidade, para as futuras gerações. A gente espera que outros Andrés, vamos dizer assim, assim como está acontecendo comigo e com ele, possam acontecer também com essas crianças que vão usar desse espaço, né? Vai ser muito importante, cada detalhe dessa obra vai ser cuidado com atenção, com carinho, porque é uma escola, é um lugar que marcou a minha vida para sempre. Andrés, vamos lá.